hora de parar de jogar em paulinho toquinho olha só quem tá descendo ali agora o bicho vai pegar e aí gente vamos lá brincar lá fora vamos lá na piscina brincar pegar ali o negócio pra gente vamos brincar de ficha de tos lá na piscina piscina segura é uma é a arca pesada ó tá tão pesada assim tá é o look vai o look já foi na frente vamos aqui chama o bebê tá dormindo mas antes de começar o vídeo deixa o like em 5 segundos 5 4 3 2 1 eu acho que ele tá comendo aí tá comendo look e aí a gente pode tentar encher essa parte aqui ó rasa da piscina de ficha de tos será que dá para encher será que vai ser vamos tentar vamos tentar e vamos aproveitar e ver se afunda ou boia todos boiam todos boiam eu acho que não eu acho que afunda em pode entrar água em entra não será que não vou começar vamos será que o golfinho afunda ou boia e eu acho que ele ia boiar fundou direto hein calma vamos ver desse lado tá desse lado aqui do lado original boiou agora vamos ver ao contrário se é a mesma coisa ó tá ao contrário a mesma coisa só que você não pode é botar ele assim ó se ele afunda direto tem que ser assim então para testarmos direito podemos jogar ele assim ó vai na sorte assim ó vai lá foi direto afundou agora celular celular vai afundar direto em e não boiou celular celular o cebolão boia é tá boiando outra manguez outra manguez esse foi na sorte e boiou não mas todos boiam e afundam todos é a mesma coisa então por isso tem que jogar na sorte agora o batman vai lá do quem joga na sorte e boiou é que o batman vai lá do Schritt e boiou outro batinho já tá um barulho assim a gente agora o polvo polvo povo e aí ó e o povo foi direto é um para um para um falvo é ele tá nadando hein em Janos será que patinho é o pintinho amarelinho Pato! Papai é pintinho. Boiou, boiou. Pato boia, né? É. Quadrado. Quadrado. Vai lá, Toquinho. Ih, foi direto. Coração. Coração. Boiou, boiou. Tirou anossauro. Joga aí, Toquinho. Tirou anossauro. Esse foi tão rápido que eu nem vi, hein? O cubo, o cubo. Ih, afunda direto o giranossauro, hein? O cubo. Cubo, o cubo. Ué, o giranossauro tem o quê? 16 toneladas? É, verdade. É muito pesado. E ele vai se desmanchar, hein? O cubo. Ah, o cubo é interessante porque o cubo... Ih, caiu. Vamos tentar atacar ele inteiro. Mas aí com a sorte... Bota ele na piscina devagarinho pra ver se desmancha. É, coloca ele devagarzinho. Ih, ele tá afundando. Ih, ele tá afundando direto, hein? Tá afundando direto. Mas eu quero pegá-lo... Não mexe, não mexe. Não tá afundando. Não tá, não tá. É, é verdade. Parou. Parou, parou. Boiou pra água dentro. Assim ele... Ele boiou até entrar água dentro. Depois ele vai afundar direto. Mas eu quero ver na sorte. Ih, tá desmanchando, ó. Ah, desmanchou. Eu quero ver ele assim na sorte, ó. Pera, taca. Tá, agora... Olha lá, só um afundou, hein? Só uma parte afundou aí. Só o amarelo que afundou, hein? O amarelo, agora o roxo. O roxo tá indo. Essa piscina tá suja, hein? Precisa de uma limpeza, né? É, é porque o piscineiro daqui, que o nome dele é Seu Flávio, Ele não tá vindo trabalhando. Né, Seu Flávio? É verdade. Porque também... Porque também tá muito frio, ninguém toma banho nesse frio. Verdade. Tá, agora esse daqui. Rodela verde? É. Olha quem chegou, olha quem chegou. Vader. É o Vader na passarela. Vai lá, Vader. Luz na passarela. E diz que eu amo o Vader, o gato mais pouco. Olha, ele veio pra cima de mim, hein? Na atualidade. Com as suas barrigas. Uma tonelada de gordura. Vem, Vader. Mais um pouquinho da sua graça. Desfilando. Com os seus sapatinhos brancos. Muito bem, Vader. Então vamos voltar aqui para a rodela verde. Vai lá, Toquinho. Eita. Eita, nem vi, hein? Tão rápido. Ih, afundou. Tá afundando direto. Pum. Caiu. Caiu em pé. Caiu em pé. É, caiu em pé, hein? Ih, tombou. Agora o cavalo. Cavalo. Vai lá. Foi na sorte, hein? Ih, afundou direto. Cavalo. Cavalo vai lá pro fundo. Cavalo afundou direto. Pessoal, vim aqui em cima rapidinho trocar a bateria da câmera. E olha só quem tá ali. Pavarotti voltou. Pavarotti. Tudo bem, Pavarotti? Tudo bem? O Pavarotti tá aqui dentro. Pavarotti. Você voltou, Pavarotti. Pelo jeito, só alguns que boiaram. Fala, mamãe. Joga um aí pra ver se vai boiar ou afundar. Boiou. Boiou, boiou. Agora vai ser a rodela roxa. A rodela roxa. Ou o círculo roxo. Vai lá, Toquinho. Abre o fundo. Abre o fundo. Abre o fundo. E boiou, hein? Mas ela embicou um pouco. Daqui a pouco ela vai virar e vai afundar, hein? Ou não. Agora, Amogos. O Amogos. Que força. Opa, que força, hein? Afundou direto. Agora, o controle. O controle? É. Vai lá. Ai, 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 ai. Aô. Se molhou todo, hein? Ele correu, Lu. O Luke, como não é bobo, você mandou, né, Luke? Já foi, já foi. Já foi, toquei, toquei sem querer. Jogou o abacate. Já era. Mandou direto. Vou dar cá o quadrado verde. Quadrado verde, vai lá. Vai. É, boiou, boiou. Eu vou jogar o cachorro. Cachorro? Boiou. O cachorro é moderno. É, tá boiando. Boiou, boiou. Agora, o círculo aqui. Círculo colorido. E boiou também. Círculo amarelo. Afunda ou boia? Afunda. Boia. Boia. Afunda, acertei, olha lá. Não, tá boiando. Tá afundando, tá afundando. Não, tá não, tá indo direto pro fundo. Tá afundando. Tá afundando, ó. Afundou direto, viu? Vocês sabiam que desde aquele dia do vídeo da lacraia ela ainda tá ali? Não, tá não. Eu já tirei. Já? Já. Há pouco tempo, né? Não, tem tempo. Porque foi uma semana quando ela ficou a gente gravar o vídeo da lacraia ela ali. É, ela ficou tomando banho durante uma semana. Morta. Agora eu tenho que jogar o arroz dela. Boi lá, Tuquinho. Círculo laranja. Vou jogar lá na parede. Lá na parede. Vou dar pra ir pro vizinho, né? E esse tá afundando direto, hein? Afunda direto, afunda direto. Tá ali, tá ali. Afundou direto, hein? Agora, o Gran Finale. A Donia. Gran Finale? A Donia. Tem mais aí? Tem um ali, ó. Tem a caixa e tem aquele pequeno ali, ó. Tem o Cleiton. O Cleiton não vai não. Não? Ah, pensei que ele ia. Eu jogo a caixa e eu tô quem joga a Donia. Então vai lá. Ó, a Donia boia. Donia boia. Vai, vai a Donia. A Donia tá cheio de buraco, acho que ela vai afundar, hein? E... Tá boiando, tá boiando. Agora a caixa. A caixa, vai lá. Retoar! Ui! Bota o Cleiton no barquinho. Ah, o barquinho tá com água dentro. E o barquinho vai afundar, hein? Tá afundando, tá entrando água, hein? O Titanic, hein? Titanic, vai afundar! Tá afundando, Titanic. Vamos dar uma mãozinha pro Titanic afundar. Ih, errei! Tá afundando! Pera, parece aquele navio mesmo afundando. Encheu de água. Já era. Já era o Titanic. Ih, não. Tá vivo. Titanic afundou. Afundou, não. Afundou, não. Tá afundando. Então, pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!